Volta às aulas divertidas, Lu Presentes. Sua lista completa você encontra aqui. As melhores condições e preços imbatíveis. Cadernos, mochilas, lanchinas, lápis, apontador, borracha, caneta e tudo o que seu filho precisa para voltar às aulas com estilo. Avenida Cisbrasil, 723. Volta às aulas, é na Lu Presentes. Vem! Será realizado nesta terça-feira, 20 de fevereiro, uma reunião entre os superintendentes do DENI Tiratã, Pinheiro da Silva, juntamente com o prefeito de TAP, Silvio Rafael e de Sentinel do Sul, Flávio Tres Castro, para tratar como ficará a situação do trevo de acesso aos municípios para o avanço da duplicação da BR-116. A reunião será realizada nas sedes do DENIT em Porto Alegre, organizada pela Frente Parlamentar em defesa da conclusão da duplicação da rodovia.